Bom, bom dia a todos, bem-vindos à sessão. Vamos falar um pouco sobre fusão nuclear na era das transições climáticas. Eu vou, quando vou às escolas, regra geral, foco muito também no problema da energia, etc. Aqui eu vou focar exclusivamente na fusão nuclear e como é que nós vamos resolver os problemas, mas depois no fim dou alguma ideia de como é que nós nos poderemos inserir e como é que nós poderemos contribuir para a transição climática. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a todos, a todos os presentes, porque a minha visão é que os professores, os professores do ensino secundário, do ensino preparatório, têm um papel fundamental no futuro dos alunos. É extremamente importante porque são vocês que vão orientá-los, vão ajudá-los a decidir o que querem e, sobretudo, se calhar, vão ajudá-los a decidir o que é que não querem fazer e isso também é bastante importante. Por isso, desde já, a primeira coisa que eu vos quero fazer é agradecer a todos, enquanto professores, pelo papel que desempenham na sociedade e no futuro dos alunos e que possam enviar muitos alunos para nós, para as ciências, para as engenharias, porque fazem falta. E desde já eu digo isto e tenho esta visão porque, de facto, houve uma professora que me ajudou a definir o meu futuro. Está aqui e foi numa altura em que eu não sabia bem se queria química, se queria física, houve uma professora que emprestou-me um livro, os três primeiros minutos, do Steve Weinberg, e que me fez tomar uma decisão, eu quero é ser físico. E, por isso, eu sei quão importante é o papel e, felizmente, ela ainda foi professora durante muitos anos aqui na Escola Secundária de Há Cotinho de Alverco e tive a oportunidade de fazer várias apresentações já na escola. Por isso, eu compreendo o papel que vocês têm e é extremamente importante. Desde já, o meu obrigado a todos e daí também o meu empenho em que o IPFN e eu em particular tenho de falar com as escolas, com os docentes, de termos ações de formação. Bom, ainda ao que nos importa, as reações de fusão nuclear ocorrem no meio denominado de plasma, isto vocês sabem, é o quarto estado da matéria e 99,9% da matéria visível no Universo está no estado de plasma. Como se forma um plasma, também estou a falar de coisas óbvias, mas como as ações também podem ser para mais que professores de física ou química, só relembrar que ao dar energia nós passamos do estado sólido ao estado líquido, se continuamos a dar energia passamos do estado líquido ao estado gasoso, e se continuarmos a dar energia nós separamos os núcleos dos átomos dos seus eletrões e temos um plasma. A definição de plasma é um gás ionizado globalmente neutro, porque a quantidade de cargas positivas e negativas é igual e o plasma reorganiza-se para que tenha uma carga neutra e exibe um comportamento coletivo. O que isto quer dizer é que sempre que introduzimos uma perturbação no plasma, o plasma se reorganiza para contrariar essa perturbação e manter esta neutralidade a nível global. Os plasmas são muito abundantes na natureza, desde logo temos as estrelas, as estrelas são plasmas onde está a ocorrer fusão nuclear, as tempestades solares e o vento solar também são plasmas, as tempestades solares libertam uma grande quantidade de plasmas que se propaga e temos o vento solar que vem em direção à Terra, que quando é aprisionado no campo magnético terrestre faz, por exemplo, as auroras boreais, que são plasmas aprisionados no campo magnético terrestre. Temos também como plasmas os relâmpagos, ou depois temos várias aplicações industriais, o exemplo que tenho aqui é um motor para satélite baseado em plasma, podemos ter ferramentas de corte, ferramentas de soldadura, lâmpadas com plasmas, aqui é um exemplo do IPFN, o que temos aqui é um reator que produz grafeno e derivados de grafeno e isto está em funcionamento no nosso laboratório, com várias patentes submetidas para a produção de nanostruturas e está aqui um exemplo do nosso grafeno ultrapuro, que vocês estão a ver aí, é uma imagem de microscópio eletrónico, com umas folhinhas de grafeno, cada uma dessas folhas que vocês veem aí meio dobradas, têm uma camada de átomos de espessura, ou seja, é mesmo grafeno, é uma folhinha de grafeno, simplesmente com a estrutura cristalina do carbono. Depois, os plasmas na realidade variam muito na natureza e a grande diferença entre todos estes plasmas e todas estas aplicações, por um lado é a temperatura, que vamos desde temperaturas muito baixas, a temperaturas extremamente elevadas, e a densidade, a quantidade de partículas ou de eletrões que nós temos por unidade de volume. Ou seja, nós vamos desde os plasmas muito frios até os plasmas ultra quentes, ou ultra densos e quentes, como é o caso das estrelas, e depois temos o caso, por exemplo, dos reatores de fusão nuclear, que vamos falar, onde os plasmas, a densidade é menor que a densidade do Sol, mas a temperatura é muito superior à temperatura do Sol. A razão pela qual nós nos focamos na fusão nuclear, e que nós falamos na fusão nuclear para produzir energia, é porque nós conseguimos libertar uma quantidade significativa de energia se conseguimos fundir átomos. No exemplo particular que nós falamos para a produção de energia elétrica, atualmente nós estamos muito focados na fusão de deutério e trítio. Aliás, se vocês olharem aí para o gráfico da direita, vocês veem que se tivermos átomos leves, há uma tendência para haver fusão, se tivermos para os átomos pesados, há uma tendência para haver a cisão. A fusão ocorre com os átomos leves, e a razão pela qual esta reação ocorre é porque os núcleos que se formam são mais estáveis e libertam-se uma quantidade significativa de energia. Foi ao percebermos disto, e ao percebermos o processo que ocorre nas estrelas, que se começou a pensar nas possibilidades de produzir energia elétrica com base na fusão nuclear. A razão pela qual nós nos focamos no deutério e no trítio é simples, o que tem aí é um gráfico que tem a secção eficaz de colisão entre vários núcleos, e se vocês olharem com atenção o deutério e no trítio é uma maior secção eficaz. O que isto significa é que a probabilidade de haver reação a menor, com necessidade, a mais baixa temperatura é maior no caso do deutério e no trítio. Mas também temos fusão e outros tipos de fusão que podemos ter, por exemplo, o deutério-deutério, o deutério-hélio-3, e ainda está aí a amarelo um protão boro ou hélio-3, hélio-3. Todas estas reações ocorrem, mas de facto o deutério-trítio é que ela tem maior probabilidade de ocorrer a baixa temperatura. Ainda assim estamos a falar de temperaturas extremamente elevadas. Para que a fusão ocorra com o deutério-trítio nós precisamos atingir temperatura da ordem dos 10 a 20 kV, ou seja, isto é 10 vezes a temperatura do centro do Sol. A medida, não sei se estão familiarizados, mas um elétron-volte são cerca de 11 mil graus centígrados, estamos a falar de muitos milhões de graus centígrados. Só para ter uma noção também, não sei se calhar já estudaram plasmas há muito, mas, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, a temperatura do gás que está dentro da lâmpada fluorescente é da ordem dos 10 elétrons-volte. Mesmo numa lâmpada fluorescente, nós, para a nossa noção de temperatura, estamos a falar de temperaturas elevadas, ou seja, estamos a falar de 100 mil graus centígrados. A questão aqui é a densidade, como é baixa, a quantidade de energia transferida para a superfície da lâmpada é pequena, e por isso é que a lâmpada não está quente. Mas, e para nós, 10 elétrons-volte é um plasma de baixa temperatura, porque, como estão a ver, comparando com os 10 a 20 kV, estamos em gamas de temperaturas completamente diferentes. Se nós quisermos aproveitar esta energia, a primeira coisa que nós precisamos é confinar o plasma, ou seja, é aprisionar o plasma de tal forma que ele não se consiga aproveitar, que ele fique contido numa zona restrita, e que se consiga transformar essa energia. O confinamento de plasma tem três formas. Uma é a gravitacional e a que ocorre nas estrelas, exige massas bastante substanciais para que o plasma fique aprisionado no campo gravítico. A outra é usando campos magnéticos. Usamos campos magnéticos para confinar o plasma, e este aqui eu vou falar mais em detalhe, porque é o mais promissor. E ainda existe o chamado confinamento inercial, onde nós usamos lasers para obrigar a que uma pequena bolinha de combustível impluda e produza fusão nuclear. Aliás, estiveram atentos às notícias, houve um grande resultado do National Ignition Facility nos Estados Unidos há cerca de duas semanas, onde eles dizem que atingiram o break-even fazendo fusão inercial. Atingir o break-even significa que eles, pelos cálculos, produziram mais energia do que aquela que gastaram. É um resultado interessante, no entanto, há um pequeno detalhe que nem sempre é muito amplamente explicado ao público quando houver estas notícias, que é uma coisa é produzir energia, outra coisa é aproveitá-la e transformá-la para produzir energia elétrica. E esse passo eles ainda estão muito longe de dar. Nós achamos que o confinamento magnético é o que está mais próximo de fazer esta transição para a produção de energia, e por isso eu vou detalhar um pouco mais o que é isto do confinamento magnético. Nós para fazer, o método mais tradicional para termos um reator de fusão nuclear é o chamado Tokamak, que vem do nome russo, é um acrónimo que vem do nome russo que está aí escrito em cima, nem me vou atrever a pronunciar, mas é uma câmara toroidal com bobinos magnéticos onde é feito o confinamento. Como vocês podem ver, é um donut, é um toro, dentro do qual nós temos o nosso gás ionizado, o nosso plasma, temos as bobinos magnéticas à volta que criam um campo magnético toroidal, ou seja, ao longo do toro, e depois temos no centro, aqui não se vê bem, mas teremos uma espécie de transformador no qual o toro é o secundário do transformador, e isso é usado para criar uma corrente no plasma, e a corrente no plasma cria também um campo magnético toroidal, e a soma do campo magnético toroidal produzido pelas bobinos, com o campo magnético toroidal produzido pela corrente de plasma, causa ou provoca um campo magnético helicoidal em torno do donut, e é esse campo que é usado para confinar o plasma. Uma máquina de fusão nuclear, a primeira coisa que nós precisamos é um recipiente em forma de donut, o toro, é uma câmara de vácuo, isto porque as reações, porque nós fazemos as reações a baixa densidade, a densidade inferior à densidade de partículas que nós temos no ar, nós temos que ter uma câmara de vácuo, depois em torno da câmara de vácuo nós temos as bobinos magnéticas, as bobinos toroidais, que provocam o campo magnético toroidal, regra geral tem que ser arrefecidas, porque estamos a falar de campos magnéticos elevados, neste exemplo que eu tenho aqui, o campo magnético vai até 3 Tesla, o campo toroidal, como temos campos magnéticos muito elevados e muitas bobinos, nós temos que as manterem no sítio e temos uma estrutura de suporte, neste exemplo que eu tenho aqui, são 2.600 toneladas para que nada se mova do sítio onde está, temos depois umas bobinos pooidais que provocam um outro campo magnético que é usado para, neste caso vocês veem que a câmara de vácuo tem uma forma que não é perfeitamente esférica, tem uma forma de B, porque se descobriu que estabiliza melhor o plasma, então nós temos que usar estas bobinos que estão a cor de rosa para esticar o plasma dentro da câmara e posicioná-lo no centro da câmara, são as bobinos poloidais, temos, como eu já vos disse, nós precisamos criar uma corrente, temos os ferros de um transformador e, como podem ver aí, o enrolamento, a câmara toroidal é como se fosse um enrolamento secundário do transformador e nós ao passarmos uma corrente no primário, passamos uma corrente no plasma e produzimos o campo magnético poloidal e depois à volta, precisamos de, desculpa, precisamos de muitas infraestruturas de suporte, tubos, cabos, suportes, etc., que compõem o resto do nosso dispositivo. Isto é um desenho, isto é a realidade, é o Tokamak Jetta, alguns dos presentes tiveram o prazer de visitar, está localizado no sul de Inglaterra, é o maior Tokamak atualmente em operação e podem ver aí alguns dos elementos que eu vos falei, em particular veem os ferros do transformador a cor de laranja, se olharem um pouco mais para a zona onde estaria o adorno, veem as bobinos poloidais e veem muitas cabelagens, muitos tubos, mas não conseguem ver exatamente o resto do dispositivo, porque de facto está cheio de elementos mecânicos necessários para manter isto tudo em funcionamento. Só para terem uma noção da dimensão, no canto inferior direito conseguem ver um homem que vos dá uma noção do tamanho, da dimensão deste dispositivo, o maior atualmente em operação e que conseguiu e consegue atingir temperaturas da ordem dos 10 quiloeletrões-volts, ou seja, há fusão a ocorrer no seu interior. No interior do dispositivo o que nós temos é o donut, está aqui representado, mas todo o donut está coberto por telhas de proteção. Telhas similares, se vocês se lembram, ou que o Space Shuttle tem no seu Space Shuttle ou SpaceX durante a reentrada, tem umas telhas por baixo que o protegem durante o plasma formado durante a reentrada, nós aqui é exatamente o mesmo, existem umas telhas que têm o objetivo de proteger a cabra de vácuo da interação com o plasma. Estas telhas originalmente eram de grafite, atualmente são de brilho, brilho nas paredes, e no fundo da máquina que nós chamamos o divertor são telhas de tungstênio. O que vocês veem do lado direito tem sobreposto um plasma, é um plasma com difusão nuclear, a parte mais interessante é a que não se vê, porque está a emitir no ultravioleta e o que nós estamos a ver é uma imagem no visível, e vêem aí alguma interação do plasma com as telhas e há alguma interação que emite radiação. O diversor no fundo há mais interação, porque efetivamente o diversor está desenhado para conseguir suster uma grande quantidade de deposição de energia. De facto está desenhado para que todas as partículas que fogem do campo magnético sejam direcionadas em direção ao fundo e possam impactar num material que consegue sustentar uma grande deposição de energia. O que vocês estão a ver aí é o plasma a depositar energia nas telhas de tungstênio. Outras coisas que vocês podem ver aqui são, por exemplo, se vocês forem ao meio, à esquerda, conseguem ver uma espécie de grelhas que são antenas de radiofrequência que são usadas para aquecer o plasma e têm, pronto, depois podem tubos, etc., sistemas auxiliares, alguns diagnósticos, têm outros elementos que são importantes para nós operarmos o dispositivo. Como é que nós começamos um plasma? É o primeiro aspecto. A primeira coisa é o solenoide central cria um campo elétrico. Esse campo elétrico vai ajudar a ionizar o gás. o gás é ionizado. Depois temos as bobinas poloidais que controlam a posição do plasma. Temos outras bobinas poloidais que esticam o plasma e fazem com que este plasma encha todo o toro. Depois temos que aquecer o plasma e o aquecer. Há vários metros de aquecimento, eu tenho um slide sobre isso, mas temos que injetar ou feixes de partículas ou radiofrequência para conseguir elevar a temperatura do plasma e se tudo correr bem nós atingimos as temperaturas de fusão nuclear. O que nós estamos a injetar tipicamente no jet os plasmas são apenas de deutério. Deutério também faz neutrões mas não de uma quantidade significativa e apenas em situações particulares é que nós vamos para os plasmas de deutério trítio para estudar a física adicional que resulta de um plasma de deutério trítio. Mas para a maior parte das coisas para aprendermos como é que devemos operar uma máquina de fusão etc regra geral podemos operar apenas com deutério. Aqui tem um vídeo com um exemplo de um plasma no interior do jet o que estão a ver é uma descarga esses filamentos que vocês veem a passar se vocês pensarem bem lembram um pouco as tempestades solares e o plasma que é libertado durante a tempestade soar e na realidade são instabilidades que têm um comportamento semelhante. A periferia do plasma tem tendência a libertar uma quantidade significativa de energia muito subitamente são os chamados edge localized modes que se comportam de facto como filamentos como as tempestades solares e que se propagam ao longo da linha de campo magnético. Aliás eu vou pôr novamente o vídeo só para vocês agora prestarem atenção e vocês revirem bem vocês veem que estes filamentos se vocês os acompanharem seguem o campo helicoidal o campo magnético helicoidal e aqui como eles têm uma propagação radial alguns deles vão em direção às paredes e acabam por impactar nas paredes. O que estão a ver aqui é um plasma onde de deutério é deutério mas onde a temperatura no interior no centro da coluna será tipicamente de 10 a 15 kiloeletrões volt. O aspecto importante do plasma é que nós temos que conseguir confinar confinar a energia. O que é isto de confinar a energia? Imaginem uma casa só para terem uma analogia uma casa onde nós temos o aquecimento ligado. Durante o inverno nós temos a casa ligamos o aquecimento e de repente desligamos as fontes de aquecimento. O tempo de confinamento de energia da casa que é o tempo que a temperatura demora a descer é da ordem de 0.5 a 1 dia. No caso do Tokamak este tempo de confinamento que é o tempo que se nós desligarmos todas as fontes de aquecimento o plasma mantém a sua temperatura é da ordem dos 200 milissegundos a 1 segundo. Ou seja, o plasma perde muito rapidamente o seu conteúdo energético. Ou seja, para nós mantermos um plasma de fusão nuclear é essencial manter o aquecimento do plasma. Ao fazermos isto nós conseguimos atingir alguns recordes. O JET é uma máquina recordista conseguiu em 1997 durante menos de um segundo produzir 65% da energia que consumiu ou seja, nós gastámos 25 megawatts no aquecimento nas bobinas etc. E libertámos 16 megawatts de energia e há um outro resultado há um pico em que o JET conseguiu atingir 0.95 mas é sempre nunca atingimos mais que um. Isto é importante de facto nós para fazer fusão nuclear obviamente temos que produzir mais energia do que aquela que gastamos mas o JET demonstra que nós estamos no bom caminho. O que é que falta? Bom, o grande truque da fusão nuclear é que de facto nós uma vez que consigamos aquecer o plasma e iniciar as reações de fusão nuclear nestas reações liberta-se um neutrão com 14.1 mega eletrons e um núcleo de uma partícula alfa um núcleo de hélio e o grande truque da fusão é que esta partícula de hélio deposita a sua energia no plasma autossustentando a reação ou seja se nós retirarmos a potência de aquecimento a definição de ignição ocorre quando nós ao retirarmos o aquecimento simplesmente as partículas alfa produzidas pela reação que está a ocorrer são capazes de autossustentar a reação de fusão nuclear é nesse momento que nós temos a reação e este é um dos motivos pelos quais também peço desculpa é um dos motivos pelos quais nós ainda hoje não temos fusão nuclear que produza mais energia que estamos é porque o jet não tem dimensões para conseguir autossustentar a reação apenas com aquecimento alfa e se vocês pensarem também é rápido é fácil perceberem nós temos um plasma que é pouco denso nós estamos a produzir uma partícula alfa com muita energia no interior do plasma mas o que acontece é que essa partícula alfa tem muita energia logo movimenta-se muito rapidamente e tem que colidir com as outras partículas para transferir energia como o plasma é pouco denso ela colide pouco o que é que faz falta ou nós tínhamos um plasma mais denso mas ao termos um plasma mais denso precisávamos mais energia para o aquecer a alternativa é as paredes que é quando elas saem vão em direção às paredes as paredes estarem mais afastadas ou seja precisamos de uma máquina de maiores dimensões e já lá vamos a isto precisamos construir uma máquina de maiores dimensões para facilitar o aquecimento pelas partículas alfa pronto porque é que nós perdemos energia? nós perdemos energia porque também há muitas perdas radiativas o plasma emite muita radiação radiação e quando estou a falar de radiação estou a falar de radiação no visível no ultravioleta no infravermelho e nós apenas conseguimos sustentar quando conseguimos produzir mais energia de fusão do que as perdas radiativas do plasma bom há uma fórmula famosa que foi feita por e que se chama Lawson Criteria e o critério de Lawson basicamente fez todos estes cálculos e o número que eu queria que vocês fixassem era nesta relação que está aqui no fundo que é um produto triplo entre a densidade a temperatura e o tempo de confinamento e o critério de Lawson o que diz é que quando nós conseguirmos o produto destas três quantidades a densidade e a temperatura é a pressão basicamente é a pressão do plasma e o tempo de confinamento tem que ser maior que um dado número quando nós conseguimos ter este critério nós atingimos a ignição só rapidamente o que é que significa este critério bom isto significa se nós pensarmos em termos de fusão nuclear por confinamento inercial e fusão nuclear por confinamento magnético desde logo está aqui uma das diferenças enquanto no confinamento magnético nós temos uma pressão baixa mas um tempo de confinamento maior na fusão inercial nós temos uma pressão muito elevada que é causada pela implosão dos pellet de partículas devido ao laser ou seja temos uma pressão muito elevada o produto de densidade de temperatura é muito elevado mas o tempo de confinamento é muito baixo porque os lasers atuam ali naquele momento e aquilo acaba e na realidade esta é a diferença de conceito ambas obedecem ao critério de Lawson mas efetivamente são abordagens diferentes uma maximiza a pressão e a temperatura a outra o toca-a-mac maximiza o tempo de confinamento um aspecto antes de passar à máquina maior e aquela que vai fazer efetivamente fusão nuclear é que nós precisamos de aquecimento como é que é feito o aquecimento do plasma bom o primeiro aquecimento do plasma é o chamado aquecimento ómico como eu vos disse nós temos um transformador que gera uma corrente no interior do plasma e o plasma tem uma certa resistividade como ao passar essa corrente o plasma devido à resistividade que tem vai aquecer qual é o problema é que a resistividade do plasma decai com a temperatura à medida que a temperatura do plasma vai aumentando a resistividade vai diminuindo e este método de aquecimento para o plasma deixa de ser eficiente ou seja por aquecimento ómico nós não conseguimos sustentar a reação de fusão nuclear ou seja precisamos de métodos de aquecimento adicional e os métodos de aquecimento adicional um deles é a injeção de partículas neutras nós aceleramos temos uma fonte de iões estes iões são acelerados a energias bastante elevadas são neutralizados e injetados no plasma e depois depositam energia e aquecem o plasma a razão pela qual os temos que neutralizar é porque se fossem partículas carregadas ao entrar no campo magnético elevado seriam defletidas pelo campo magnético e seriam defletidas pelo campo magnético e portanto não conseguiriam penetrar o plasma ou seja nós temos que neutralizá-las para que elas consigam ir até o centro do plasma e depositar energia trocando com o plasma aquecendo o plasma as outras formas de aquecimento passam pela introdução de ondas eletromagnéticas sobre a forma ou de radiofrequência ou de microondas e a frequência que nós usamos depende se queremos aquecer os eletrões do plasma ou os iões do plasma mas também estamos a transferir energia e é desta forma que nós atingimos as temperaturas de fusão nuclear o outro problema que acontece como eu já vos disse é as instabilidades e obviamente nós temos sempre turbulência envolvida eu já vos falei do edge localized modes na periferia mas todo o plasma é muito turbulento e tudo isso também contribui para que seja mais difícil autossustentar a reação e manter a reação por demasiado tempo em particular porque a turbulência no plasma afeta o tempo de confinamento qual é o caminho para adiante uma vez que temos estas limitações o caminho para adiante é o chamado ITER o International Thermonuclear Experimental Reactor que tem como missão provar a viabilidade científica e tecnológica do ITER vocês vão ter a oportunidade de ver o Poço do Tokamaka esta tarde na sessão internacional e ver o estado de construção deste dispositivo o objetivo do ITER é produzir cerca de 500 megawatts de energia de fusão nuclear durante 300 segundos ou até uma hora está dentro dos planos e fazer isto produzindo 10 a 20 vezes mais energia do que aquela que nós consumimos ou seja o objetivo é testar a integração de todas as tecnologias para fazermos uma central elétrica baseada em fusão no real se vocês virem a figura da direita vocês vão reconhecer muitos dos elementos que eu vos mostrei anteriormente vocês têm uma câmara de vaco coberta de telhas têm bobinos magnéticas à volta têm as bobinos magnéticas à volta têm as bobinos poloidais depois têm muitos sistemas auxiliares têm o solenoide central do transformador aí no centro e têm a única coisa que não tinham no jet é este criostato que está aqui à volta nós vamos ver em detalhe todos estes elementos um ponto importante é vejam a dimensão do homem que está no fundo da fotografia nós estamos a falar de um dispositivo que passámos de um volume no jet de 80 metros cúbicos para 800 metros cúbicos de volume e o objetivo ao fazermos isto é simplesmente termos um dispositivo maior e ao termos um dispositivo maior nós vamos conseguir fazer aquecimento usando as partículas alfa o aquecimento alfa vai ser eficiente permitindo atingir a ignição e fazer fusão nuclear bom em termos de custos também é importante é um megaprojeto custa cerca de 21 mil milhões de euros e um número que se calhar cresce um bocado para além disto 30 anos 10 anos para construção que já se estendem um bocado cerca de 15 anos para construção e depois espera-se 20 anos de operação mas só para terem uma noção quando se pensa em custos é o custo da guerra do Iraque que teria financiado 34 iteres os jogos olímpicos quaisquer que sejam eles tipicamente conseguiriam financiar 2 iteres ou seja no contexto global o custo nem é assim tão elevado quando pensamos em termos de financiamento e tendo em conta o potencial benefício alguns factos bom só para terem uma noção de números e porque os números são impressionantes o ITER vai usar 80 mil quilómetros de supercondutor de neobidium de estanho para as bobinas esteroidais cada uma das bobinas e eu já vos mostro imagens delas na realidade tem 360 toneladas o ITER vai ter 18 destas bobinas é o peso de um Boeing 747 completamente carregado usa 23 mil toneladas de metal na sua construção 360 mil toneladas de betão só nas fundações antisísmicas e paredes é o peso do Empire State Building tem 10 milhões de componentes 10 vezes os componentes de um Airbus 380 a temperatura é 10 vezes a temperatura no centro do sol o volume eu já vos disse 800 metros cúbicos e tem 73 metros de altura todo o edifício 60 dos quais acima da superfície só para ter uma ideia da dimensão isto são as estruturas antisísmicas que ficam debaixo da laje onde assenta o Tokamak podem ver aí uns homens cada um destes pés antisísmicos tem 1,80m da altura e tem vários e isto é para proteger o Tokamak no caso de haver um sismo no sul de França que é onde ele está instalado perto de Marsella um sismo que pode ocorrer naquela zona uma vez em cada 10 mil anos mas se ocorrer ele abana mas o objetivo é que a estrutura permaneça intacta este é o edifício do ITER isto é de 2016 peço desculpa é que eu tenho a barra à frente já não me lembro de que data é que isto é outubro de 2016 atualmente está muito mais avançado mas o importante aqui é se vocês virem há um poço do lado esquerdo que é o poço do Tokamak que vocês hoje à tarde vão ver no direto de lá de dentro atualmente já existe um edifício à volta deste poço que é onde está instalado o Tokamak o edifício espelhado que vocês veem aqui à direita é o chamado Toruzol é onde são montados os componentes que depois serão inseridos dentro do poço aqui vocês estão a ver parte da estrutura que fica à volta do Tokamak é o chamado escudo biológico são paredes de betão com cerca de 2 metros de espessura e o objetivo é proteger o exterior dos neutrões de 14 mevres que são produzidos no plasma tem aqui só para ter a imunição é uma instalação nuclear e por isso toda a estrutura é muito rígida e tem que ser bem tem que evitar fraturas e por isso do ponto de vista de engenharia civil tem uma grande estrutura de aço por dentro para suportar todo o botão e aqui é a estrutura atualmente é o poço já completo o que vocês estão a ver é do fundo do poço para cima podem ver que já tem o telhado é a continuação do Toruzol que viram anteriormente vem o escudo biológico também já completo só falta a tampa de cima vem os vários portos de acesso onde serão instalados sistemas de diagnóstico de aquecimento todos os sistemas de acesso ao Tocamac e atualmente começam-se a pôr dentro deste edifício os vários componentes do reator eu tenho aqui um vídeo que já é antigo mas é só para vocês verem esta parte do Tocamac do poço do Tocamac visto de cima e toda a infraestrutura que está à volta obviamente isto é 2017 está muito mais avançado hoje mas o que vocês veem são todos os edifícios com os sistemas auxiliares fontes de alimentação etc aqui está o Torzol e o Tocamac que está a aparecer o poço do Tocamac e todas as infraestruturas que estão à volta hoje isto está muito mais avançado que eu queria de facto chamar a atenção era para aquilo que vocês vão ver que é o poço que eu creio que aparece um pouco mais à frente novamente já um pouco mais avançado só para vocês verem visto de cima espero eu pronto aqui está novamente vocês veem e veem o poço com o escudo biológico a ser construído é isto que nós estamos a ver eu vou saltar esta parte do vídeo e temos aqui o primeiro plasma do ITER na realidade o primeiro plasma do ITER dentro do dispositivo será em 2000 tudo aponta agora em novembro de 2026 mas esperemos mas já houve um plasma on-site pronto é um bom indicador bom vamos ver como é que isto tudo é construído primeiro como eu vos disse e à semelhança do GET há uma câmara de vácuo está aqui o esquema a câmara de vácuo os portos de acesso que encaixam no no escudo biológico tem as bobinas poloidais à volta as bobinas esteroidais peço desculpa para fazer o campo magnético poloidal depois tem as bobinas poloidais isto é muito semelhante como estão a ver ao ITER tem até uma pessoa para terem noção da escala o criostato para manter estas bobinas que são feitas com supercondutores para manterem a baixa temperaturas é preciso um criostato que também está dentro do escudo biológico e pronto é tudo é o que eu tenho em termos de esquema vamos ver agora cada um destes detalhes começando pela câmara de vácuo bom aqui tem um dos setores da câmara de vácuo é feito é feito de tal forma que vai sustentar uma grande carga térmica do plasma na sua estrutura está sujeito por causa dos campos magnéticos e correntes induzidas a um grande stress mecânico e para além do mais tem que sobreviver um impacto um bombardeamento enorme de neutrões de energia elevada estão a ver aqui que é uma parede dupla a câmara de vácuo tem os portos de acesso só para terem uma ideia é duas vezes maior e às seis vezes mais pesada que qualquer tocamac que o jet por exemplo opera uma temperatura sempre acima dos 100 graus centígrados e é feito com aço de cerca de 60 milímetros de espessura e é um aço especial chamado Eurofer no total para manter isto tudo junto vamos ter 12 quilómetros e meio de soldaduras a juntar as várias peças e com uma tolerância muito baixa pronto isto tem que ser feito sobre a construção há dois fornecedores um na Europa outro na Coreia do Sul os métodos podem ser por dobragem a frio ou dobragem a quente são distintos e estão a usar mas depois no fim tudo isto tem que encaixar e obedecer as mesmas especificações cada um dos setores da câmara de vácuo tem que ser alinhado e soldado ao setor seguinte usando um método de soldadura que é o chamado TIG Tanks and Inert Gas e que tem que ser muito preciso e que junta todas estas peças vocês estão a ver aqui um setor a quantidade de elementos que tem e que tem que estar todos soldados com uma grande precisão dentro e no seu exterior o ITER está coberto com as chamadas bossas são estas estruturas que saem da câmara de vácuo e que têm que ser planeadas à partida dentro vêm umas marcadas a amarelo que é onde encaixam as telhas de proteção chamado Blanket Shield Modules no caso do ITER e no exterior sítios onde vão passar os cabos e onde serão fixos os suportes para cabelagens mas tudo isto tem que ser planeado antes mesmo de se pôr a câmara de vácuo no sítio porque depois de se meter lá já não há grande acesso para se poder fazer alterações à volta encaixa um chamado escudo térmico e o escudo térmico o objetivo é manter as bobines separadas da câmara de vácuo por causa das temperaturas as bobines são bobines supercondutoras que têm que funcionar à temperatura do hélio líquido estamos a falar da ordem dos menos 273 graus centígrados o interior como eu já vos disse a câmara de vácuo está sempre acima dos 100 graus centígrados e o plasma está a uma temperatura extremamente elevada ou seja é preciso um escudo térmico que proteja as bobines e que separa de alguma forma esta temperatura da câmara de vácuo depois dentro nós temos os chamados a primeira parede o ITER blanket que é composto por 440 painéis de berílio no caso da parede e que encaixam nas boças que estão no interior da câmara de vácuo e o objetivo destes painéis é proteger a câmara de vácuo do impacto do plasma e proteger também um pouco de alguns neutrões que vêm do interior as bobines ainda não tenho fotos dos módulos porque ainda não tenho não há fotos disponíveis dos blankets dos blankets as bobinas são bobinas supercondutoras eu já vos disse as bobinas esteroidais e as poloidais são bobinas supercondutoras e a razão pela qual são supercondutoras é porque se quer ter campos magnéticos da ordem dos 5 a 7 Tesla aqui temos um exemplo das bobinas supercondutoras do ITER com pessoas lá dentro dá para vocês terem uma ideia da dimensão passam numa manga de aço com um tubo no meio para passar o hélio líquido para mantê-las arrefecidas e tem aqui uma ideia da dimensão comparem com a dimensão do jet aqui era o jet quando estava em construção é muito mais pequeno vocês veem as bobinas os poloidais e a câmara de vaco tudo junto o ITER é ainda maior é consideravelmente maior ao todo cada uma destas bobinas tem 360 toneladas passam 68 mil amperes de corrente para gerarem o campo magnético e o campo magnético é da ordem de 120 mil gauss pronto só para terem uma ideia 240 mil vezes o campo magnético terrestre aqui temos um exemplo da bobina com as pessoas dentro dá uma ideia da dimensão e depois temos as outras bobinas as bobinas poloidais está aqui um exemplo de uma das bobinas poloidais novamente com as pessoas lá dentro que tem que ficar à volta da câmara de vaco e aqui temos a primeira bobina poloidal que é mais pequena e aposta no fundo do tocamaco a ser instalada estão a ver estamos a entrar do cimo do escudo do poço no escudo biológico e está a ser assente no fundo do tocamaco uma vez que nós temos o plasma quente e os bobinos supercondutoras apenas separadas por uma distância muito pequena nós temos temperatura eu disse menos 273 é menos 268 a temperatura do helio líquido e no plasma temos os 100 mil graus centígrados nós temos que de alguma forma manter isto separado e aqui quente é o tal escudo térmico que eu já vos mostrei anteriormente e que aqui talvez se veja melhor entra como uma luva na câmara de vácuo para proteger as bobinas magnéticas além disso temos um criostato eu tenho aqui um exemplo de um criostato que é o no Keistar é um tocamaco mais pequeno na Coreia do Sul vocês podem ver o criostato à volta das bobinas e o criostato por dentro todo espelhado por forma a minimizar a absorção de radiação para manter tudo fresco no caso do ITER o criostato terá 31 metros por 36 metros e meio de âmbito 31 metros de altura ou seja é uma estrutura de grandes dimensões e que entrará e ficará dentro do poço do Tokamá junto ao escudo biológico só para terem uma ideia isto é uma das secções do criostato a mais baixa a entrar estão a ver ela vai entrar ao longo do poço e vai encaixar diretamente nos pórticos que vocês estão aí a ver no escudo biológico só para terem uma ideia este criostato tem 375 toneladas e já foi inserido no fundo do poço pronto temos aqui o criostato vocês podem vê-lo na parede tem o abominio poloidal que eu vos mostrei já no interior do poço e agora vão começar a ser adicionados os restantes elementos só para terem uma ideia em termos de parâmetros a temperatura no centro e a densidade é similar ao GED estamos a falar de cerca de 10 a 20 KV 10 a 20 partículas por metro cúbico na periferia a temperatura é da ordem dos 200 eletrões de volta e 10 a 19 de densidade também similar ao GED a temperatura no diversor que é a zona muito inferior mais inferior do Tocamac é da ordem dos 50 eletrões de volta e a densidade da ordem dos 10 elevado a 19 e é aqui que as coisas são diferentes enquanto no diversor do ITER a potência depositada é da ordem de 5 MW por metro quadrado no caso do GED é 5 MW por metro quadrado no caso do ITER estamos a falar e peço desculpa este número está errado cerca de 10 MW por metro quadrado ou seja a potência depositada de calor depositada é muito maior além disto o ambiente é muito hostil temos um Tocamac com níveis de radiação e de aquecimento na parede e no diversor muito superiores a qualquer máquina os fluxos de neutrões são da ordem de 3 vezes 10 elevado a 8 neutrão por metro quadrado por segundo a dose de radiação absorvida é da ordem dos 2 vezes 10 ao cubo greio por segundo a radiação de plasma em média é 500 kW por metro quadrado o aquecimento de neutrões é 1 MW por metro cúbico e temos uma duração de pulso que é 100 vezes o das máquinas atuais o que isto significa é que no total a fluência de radiação para os materiais é 100 mil vezes superiores a qualquer máquina que a gente tenha operado atualmente o que significa que nós temos grandes desafios ao nível dos materiais e sobretudo dos materiais que estão em contato com o plasma só para terem uma ideia o que é que significa esta carga térmica que eu vos disse nós num dia com muita exposição solar nós recebemos tipicamente 1 kW por metro quadrado o Space Shuttle durante a reentrada recebe cerca de 500 kW por metro quadrado na superfície o blanket do ITER vai ter uma deposição de cerca de 5 mil kW por metro quadrado 10 vezes o Space Shuttle e o diversor do ITER a deposição é da ordem dos 10 mil kW por metro quadrado ou seja 20 vezes a deposição que o Space Shuttle recebe ou seja nós temos que ter materiais que são resistentes a esta deposição de energia os materiais têm que ser pensados cuidadosamente por um lado precisamos de materiais com elevada condutividade térmica e aqui a grafito o CFC que foi usado no jet e o tungstênio são boas opções precisamos de boas propriedades termomecânicas precisamos de baixa ativação com neutrões precisamos de resistência à radiação e para tudo isto o CFC era excelente só que tinha um pequeno problema e o problema associado era que o CFC tem uma grande afinidade com o hidrogênio ou seja absorve hidrogênio e uma vez que absorve hidrogênio tem as mesmas propriedades de absorção com os isópticos do hidrogênio de eutério e trítio o problema é que o trítio é radioativo tem um tempo de meia vida de cerca de 11 anos e é um material que nós temos que controlar em todo o momento quanto é que está no interior do reator ou seja nós não podemos ter um material que absorve trítio e deixamos de contabilizar quantas gramas de material de trítio temos dentro do reator foi por este motivo que o ITER e atualmente o JET também passou de operar com telhas de grafite que eram ideais do ponto de vista mecânico e de posição de energia etc para telhas de tungstênio e de barílio porque o tungstênio e o barílio absorvem pouco o trítio permitindo assim operar dentro dos valores regulamentados pela autoridade nuclear francesa que limita a quantidade de trítio que nós temos no interior da máquina em cada momento ou seja algumas restrições ao nível de restrições regulamentares fizeram com que tivéssemos que mudar os materiais ainda assim escolhendo materiais que têm boas propriedades térmicas para a parede e para o diversor que é o brílio e o tungstênio pronto as paredes vão ter cerca de 700 metros quadrados de brílio nos blankets e vamos usar cerca de 100 metros quadrados 150 metros quadrados que esse é o CFC que foi posto completamente de parte no diversor este brílio será será uma estará soldado a blocos de cobre com os tubos existem vários metros de soldadura e que estão a ser estudados e será usado aquele que provar melhor mas o objetivo é que o brílio sustém o calor que vem do plasma mas depois tem que ser arrefecido e é arrefecido passando um fluido pelo interior dos blocos de carbono isto aqui é apenas as propriedades os materiais usados nos componentes que estão em frente ao plasma são o brílio por ter um baixo número atómico e o baixo número atómico é importante porque se o brílio for evaporado e entrar no plasma deve tem que ter um baixo número atómico para não contaminar o plasma e temos o tungstênio que tem um número atómico mais elevado mas não evapora muito e absorve ou consegue suster uma grande posição de energia portanto por outro lado também o brílio tem uma temperatura razoavelmente de fusão razoavelmente elevada 1285 e o tungstênio que diz 1410 consegue sustentar muito bem toda a deposição de energia que será lá colocada e resistem também muito bem à radiação isto é o jet atualmente com todas as telhas de brilho e tungstênio instaladas é similar à fotografe que eu vos mostrei estou a chamar a atenção que aí do lado esquerdo vocês têm um manipulador robótico que foi usado para fazer a substituição de todas as telhas provando que é possível substituir partes da máquina sem intervenção humana direta no seu interior que aliás no ITER é a única possibilidade é usando robôs para fazer a deposição o que é que acontece ao nível dos materiais no plasma bom nós temos os materiais são importantes porque nós temos vários processos a ocorrer por um lado temos o plasma o plasma tem partículas rápidas que vão em direção às paredes dessas partículas partes ficam retidas na parede outra parte é refletida mas com menor temperatura contribui para arrefecer o plasma neste impacto nós temos erosão de partículas e parte dessas partículas erudidas vão para o plasma contribuindo também para lhe baixar a temperatura por outro lado temos partículas que migram e que vão fazer a redeposição no outro lado isto é um processo que vai na prática o que acontece é que nós vamos ter as paredes do tocamar que serão constantemente erudidas ao ponto de em cada descarga no ITER nós vamos perder cerca de 0.5 milímetros da parede por descarga ou nós conseguimos que os processos de migração redepositem material suficiente e que se consiga um processo de redeposição na ordem dos 99.5% caso contrário vamos ter que fazer substituição regular dos materiais da parede pronto só para dar uns exemplos isto aqui são várias soluções que foram testadas para as paredes e só um exemplo que está aqui ao centro vocês verem o que é que o plasma faz e tem capacidade para derreter o brilho e às vezes os materiais derretem na realidade isto é um estudo feito numa plasma numa numa num foco de plasma só para estudar os efeitos materiais e vocês veem que aqui temos uma telha de tungstênio que ao ser exposta ao plasma primeiro abre fissuras tem tendência nas beiras a derreter e vocês veem aqui as partículas derretidas a propagarem só ao longo da superfície e uma vez que abre fissuras também veem novamente derretimento nas extremidades e a propagarem ou seja nós temos que ter algum cuidado e pensar no desenvolvimento de materiais até porque se nós vamos para os futuros reatores de fusão este problema será ainda mais grave porque vamos ter ainda mais deposição de energia só quase para terminar temos ainda o diversor que eu já vos falei duas vezes ou várias vezes o diversor tem a função de capturar as partículas que se vão para o exterior do campo magnético e são direcionadas rapidamente mas tem outra função é extrair as partículas alfa porque uma vez que elas depositem energia no interior do plasma ficam frias e são na realidade as cinzas da reação ou seja o diversor está desenhado para extrair estas cinzas da reação retirando-as do interior do plasma tem aqui uns espaços que são bombeados e que chupam estas partículas para o exterior pronto só para ter uma ideia aqui como é que o diversor é montado acho que não acrescenta muito mas é uma peça completa com as telhas de proteção e que é encaixado por manipulação robótica porque é que nós fazemos isto tudo e para terminar o objetivo é fornecer energia elétrica e pôr energia elétrica na rede a vantagem da fusão nuclear é que é limpa não produz resíduos radioactivos de longa duração o combustível é abundante existe no mar deutério pode ser extraído para 3 vezes 10 elevado a 11 anos o lítio necessário e vocês estão a pensar e já vão perceber porque eu digo lítio e não o trítio existe na terra para cerca de 30 mil anos e nos oceanos para 30 milhões de anos e aqui está um aspecto fundamental é que com o deutério que existem cerca de 45 litros da água do mar e o lítio que existe numa bateria de portátil eu consigo produzir tanta energia como queimando 40 toneladas de carvão por este motivo é bastante apelativo desenvolver energia de fusão nuclear por outro lado os materiais que estão em contato com o plasma ficam radioactivos mas esta radioactividade decai rapidamente em cerca de 100 200 anos decai para uma radioactividade inferior à radioactividade natural do carvão e nós esperamos desenvolver materiais que permitam que esta radioactividade decaia ainda mais do ponto de vista de custo é competitivo e comparável à energia eólica fusão aqui está representada aos custos externos é muito melhor que o carvão que o gás que a fusão que a fissão nuclear e comparável às renováveis e sobretudo é uma energia que é segura e eu vou-vos dar um exemplo porque é que é segura aqui temos uma reação em que as coisas correm mal no jet novamente nós iniciamos o plasma aumenta-se o campo magnético o plasma é confinado estamos a atingir temperaturas de fusão nuclear e nesta descarga vocês vão ver há aqui uns movimentos que eram de propósito para distribuir a deposição de energia pronto este movimento era de propósito mas algo falhou nesta descarga e o plasma deslocou-se em direção à parede e quando a parede vocês viram foram as linhas de tempo magnético a romperem-se e deu-se uma disrupção toda a energia que o plasma continha foi subitamente em direção à parede mas isto é o máximo que pode acontecer em termos de acidente é se algo que corre mal há uma disrupção que tem forças significativas mas a reação extingue-se fica por ali não há nada que continue e por esse motivo é bastante segura porque ela é inerente de semente segura ou difícil é para lá funcionar senão já não é descontrolada bom, o ITER é um passo necessário nós passamos do GEP para o ITER para provar a viabilidade depois temos o passo seguinte que é o DEMO que é a primeira central para a produção de energia elétrica porque é que o ITER não é a primeira central de energia elétrica simplesmente porque lhe faltam os módulos que aproveitam a energia há aqui uma a questão é quando é que vamos ter fusão nuclear bom, se vocês veem a teoria do Big Bang vão ver que o Sheldon dizia em 2160 na realidade o Sheldon está errado nós esperamos que em 2050 consigamos ter o DEMO a funcionar e que consigamos provar que se produz energia elétrica toda a evolução da fusão nuclear tem sido significativa se vocês veem aqui um gráfico que representa a evolução em termos de o triplo produto ou seja o critério de Lawson e a temperatura e vocês veem um aumento das várias máquinas ao longo dos anos aliás tem aqui também ao longo dos anos em termos de performance e comparando até por exemplo com a evolução dos aceleradores e dos processadores e vocês veem que em termos de evolução nós é similar evolução tecnológica o que falta é que para extrair energia elétrica é preciso de facto uma máquina de grande performance não é uma coisa que a gente com uma máquina pequena consiga fazer uma máquina de fusão nuclear é na realidade uma fonte de calor que nós é similar desse ponto de vista a extrair a produzir energia elétrica de uma central de gás de carvão de petróleo de uma central nuclear nós o que mudamos é a fonte de calor porque no fim o que nós queremos é usar o calor produzido pelo plasma para fazer para produzir vapor para fazer funcionar uma turbina que depois produz energia elétrica este é o nosso objetivo mas para isso precisamos de um módulo na parede que o ITER não tem que são os os breeding blankets o ITER tem apenas dois test blanket modules que vão testar este processo que é essencial eu disse-vos que nós usamos deutério e trítio mas o trítio não é abundante na natureza todo o trítio que existe atualmente é produzido num reator no Canadá tem um tempo de meia vida de cerca de 11 anos o que quer dizer que se nós temos uma amostra de trítio ao fim de 11 anos já só temos metade e ao fim de mais 11 anos já só temos mais um quarto e perde-se rapidamente ou seja não sendo o trítio abundante nós temos que o produzir e é aqui que entra o lítio porque há uma reação com o neutrão que é produzido na fusão nuclear e lítio nós conseguimos produzir trítio e ao mesmo tempo depositar energia é isto que os breathing blankets vão fazer a ideia da fusão nuclear é ter nas paredes uns módulos neste caso o exemplo que está aqui é com os compostos de chumbo e lítio que estão na parede onde circula um fluido e nós o que vamos fazer é o neutrão que sai da reação sai diretamente para o exterior chega à parede ao chegar à parede do Tokamak vai fazer esta conversão de lítio em trítio nós extraímos no trítio mas neste processo é depositada energia no fluido e é este fluido que vai produzir energia elétrica o ITER apenas tem dois, três destes módulos para testar mas não está coberto de breathing blankets é isto que falta para produzir energia elétrica e é isto que o DEMO vai ter também o DEMO vai ser uma máquina maior dedicada exclusivamente à produção de energia elétrica e à demonstração da produção de energia elétrica e vai estar coberta de breathing blankets pronto, aqui estão alguns exemplos há vários estudos feitos dos breathing blankets para o ITER e que estão a ser considerados e desenhados e estudados para ver quais serão as melhores opções todos eles passam tipicamente por ter compostos de trítio de lítio com chumbo e e sob a forma sob diversas formas sob a forma de berlindes sob a forma de barras estão a ser testados vários conceitos um aspecto importante que me preocupou há uns anos é só para ter uma ideia será que nós se começarmos a consumir lítio vamos consumir uma grande quantidade de lítio vamos competir por exemplo com o lítio usado para baterias e decidi fazer umas contas só para terem ideia uma central de um gigawatt um gigawatt é um quinto da energia da potência consumida em Portugal em cada instante mas se tivermos uma central de um gigawatt baseado em fusão nuclear nós precisaríamos de 500 kg de lítio do qual apenas 140 seria efetivamente transformado em trítio ou seja com esses 140 produziríamos 70 kg de trítio se nós fôssemos para 10 mil centrais de um gigawatt ou seja isto seria um terço da procura mundial de energia nós apenas precisaríamos 5 mil toneladas de lítio 6 que só é obtido a partir de 70 mil toneladas de lítio normal se vocês forem ver as estimativas de consumo de lítio mundial está muito além ordens de grandeza acima deste número e pronto pelo menos estamos descansados do ponto de vista de consumo de lítio nós consumimos muito pouco produzimos muita energia reparem que isto é a estimativa para produzir um terço da energia mundial consumindo muito pouco lítio quando é que nós vamos ter isto? está a ser feito todo o trabalho a nível europeu há um chamado Fusion Roadmap nós temos o ITER e a construção do ITER e a operação do ITER ao mesmo tempo já estamos a desenhar o demo com o objetivo de ter a central em funcionamento em 2050 obviamente os primeiros resultados do ITER serão importantes para o desenho final do demo ao mesmo tempo estamos a investir numa facility para testes uma infraestrutura para testes de materiais é o chamado IFMIF Dones que está a ser construído em Granada Espanha aqui ao lado e pronto existem outros conceitos a serem desenvolvidos na Europa nos Estados Unidos com investimento privado com investimento público vários conceitos que podem todos contribuir para este mapa e que esperamos que nos levem rapidamente à produção de energia elétrica quando é que a fusão nuclear vai estar pronta? nós esperamos que em 2050 se prove que funciona e se em 2050 estiver em funcionamento a penetração poderá ser muito rápida e daí a minha estimativa de um terço porque todos os estudos indicam que se conseguimos provar em 2100 conseguiremos ter um terço da energia elétrica produzida com base em fusão nuclear pronto isto é tudo o que queria dizer explicar um pouco da fusão nuclear e as bases perguntam estamos abertos a perguntas agora algumas perguntas sim professor portanto é que eu escapou-me quando falou portanto nas telhas no Tokamak portanto falou em telhas de brilho e tungstênio pelo facto do número de álcool ser baixo e não contaminar o plasma e a escolha do tungstênio porque tem a temperatura de fusão é muito maior estamos a falar de 3000 graus centígrados e então são postas apenas no diversor onde há uma grande posição de calor ou seja na zona onde há uma maior posição de calor teve que só optar por pôr o tungstênio porque senão o brilho derreteria pois uma das questões que os alunos colocam é este é um investimento muito grande portanto a reação de etéreo de etéreo pode não ter muita despesa mas se utilizarmos o trítio já sabemos que ele não é muito comum tem que ser produzido os alunos questionam mas vale a pena gastar tanto dinheiro para produzir essa energia elétrica deste modo a questão é quanto é que custa no fim obviamente nós nesta fase os custos são elevados estamos a falar de um reator único experimental um que nunca ninguém fez com problemas que nunca ninguém fez a partir do momento que se perceba como é que funciona é tudo uma questão de economia de escala porque depois passa a ser tudo pode ser produzido em série já se sabe como é que funciona o custo poderá baixar todas as estimativas indicam ou pelo menos o grande objetivo é que o custo não seja superior ao custo de uma central de fissão nuclear porque é o benchmark fazer centrais de fissão nuclear é caro mas sobretudo o que é caro nas centrais de fissão nuclear até é o de commissioning no fim é o desmantelamento no fim o custo de construção também é elevado mas é um custo razoável porque depois o preço da eletricidade é bastante barato e os nossos estudos apontam para conseguir fazer uma central com o mesmo custo ou inferior ou seja mais que isso se calhar não será competitivo menos que isso será certamente agora aqui obviamente o grande dinheiro está na capacidade de primeiro fazermos uma máquina menor o ITER é aquela que nós com o conhecimento atual conseguimos fazer mas por exemplo há avanços significativos não sei se viram também a semana passada houve notícias que o MIT conseguiu fazer um magnético com um supercondutor de alta temperatura que atingiu 20 Tesla se nós conseguimos aumentar o campo magnético no centro dos 7 Tesla do ITER para 20 Tesla nós conseguiremos fazer uma máquina muito mais compacta ao diminuir a dimensão da máquina produzindo a mesma quantidade de energia estamos logo a baixar o preço por outro lado se produzimos melhor o Tritio ou aproveitamos melhor a energia também estamos a baixar o preço isto agora é tudo uma questão de otimização o custo de investimento da investigação é elevado o custo depois para fabricos estima-se que se nós chegarmos lá e começarmos é só replicar será muito baixo ou será suficientemente competitivo é difícil fazer estimativas agora obviamente muito disto é estimativas mas é agora é tudo caro porque tem que se construir tudo de raiz um exemplo as bobinas supercondutores para o ITER o filamento supercondutor foi feito a uma fábrica especializada na China só para fazer o filamento obviamente os chineses capitalizaram aquilo rapidamente fizeram o filamento para o ITER atualmente já fizeram o filamento para o seu acelerador equivalente ao CERN e mais umas quantas coisas já capitalizaram aquilo mas foi preciso fazer a infraestrutura de raiz a partir do momento que estejamos a operar e a fazer máquinas iguais a infraestrutura começa a ser amortizada hoje ficamos com menos custos é mais perguntas? bom se não há perguntas eu proponho então se calhar falar mostrar-vos um pouco o que é que nós fazemos em Portugal até porque ao mostrar-vos o que fazemos em Portugal vou também ilustrar um pouco de alguns problemas que se enfrentam quando estamos a fazer investigação em fusão nuclear deixem-me só abrir aqui o meu e dá uma ideia da complexidade que é desenvolver para a fusão nuclear eu vou partilhar se tiverem perguntas podem interromper se calhar é mais fácil quando têm as perguntas vou tirar aqui a tela ok vamos só rapidamente ver o que é que nós fazemos e eu vou mostrar porque é que fazemos algumas coisas que ilustram realmente os problemas bom nós trabalhamos na construção do ITER no desenvolvimento de várias coisas para o ITER na preparação da operação do ITER e também no para lá do ITER ou seja o demo nós já estamos a trabalhar a pensar o que é que vem a seguir começando pelo ITER nós temos vários contratos na área de controle e aquisição de dados de suporte ou apoio de engenharia à Fusion for Energy que é a agência doméstica europeia para o ITER em sistemas e instrumentação atividades de manipulação robótica para o ITER e desenvolvimento de diagnósticos sobretudo nós temos focado muito na engenharia para experiências de fusão nuclear a vários níveis o exemplo que temos aqui é um dos nossos sistemas de microondas instalados no Asdex Upgrade aqui está um exemplo de uma coisa de testes que foram feitos para o ITER e estamos a falar reparem isto o bloco que vocês veem aí representam as paredes do ITER isto é o espaço que existem entre as paredes do ITER onde nós iríamos instalar uma antena que funciona como um radar para medir o plasma vocês veem aí a antena do lado esquerdo metida entre os dois blocos imaginem esta antena pequeniníssima metida entre dois blocos gigantescos daqueles do ITER que vão na parede desde logo nós tivemos de testar aqui tínhamos de testar a propagação de radiação e ver os problemas mas também pronto aqui está o mock-up o que vocês estão a ver é uma simulação da parede do ITER está aqui do lado esquerdo vocês veem a zona espelhada é a simulação e atrás era onde era instalada a nossa antena e isto depois vai para uma câmara anticoica para estudos de propagação de radiação e era para testar se as nossas ideias funcionavam aqui está a antena lá no meio estão a ver que é uma coisa minúscula que nós queríamos pôr no meio dos blankets do ITER e tudo tinha que ser simulado testado várias vezes um exemplo aqui é a simulação da propagação eletromagnética isto funciona como um radar que vocês estão a ver aí a emissão das ondas de micro-ondas em direção de plasma e depois o que é que o plasma devolve e nós com esses dados iríamos ver onde é que o plasma estava localizado para medir a posição e posicionar o plasma é preciso desenvolver códigos especializados para simulação depois é preciso otimizar a antena isto é a antena que vocês viram ali no meio do bloco apesar de estar a espreitar por uma nesga entre os blanket modules está sujeito à radiação e só para terem uma ideia isto é os estudos de qual seria a temperatura na ponta da antena e aquela antena que espreita pelo plasma por uma nesga entre os blankets poderia atingir temperaturas na ordem dos 500 graus centígrados só para terem uma ideia e estamos a falar de uma antena minúscula a olhar para o plasma foi preciso desenhar de tal forma a antena que dissipasse o calor para permitir que o material do qual ela era feita não derretia depois é preciso pensar em manipulação remota tudo isto tem que ser operado com robôs isto é um estudo de como é que se poderia não estando nos blankets presentes como é que se poderia entrar dentro da antena com um manipulador robótico e extraí-la ou seja nós quando desenhamos as coisas temos que pensar como é que elas vão ser tiradas com robôs e aqui está um exemplo simples muito simples mas só a antena para tirar era preciso uma ferramenta própria para posicionar e para lá ir buscar a antena depois nós estamos sujeitos a radiações a uma quantidade significativa de radiação quer seja radiação radiação eletromagnética quer seja radiação de neutrões aqui são estudos já é outro diagnóstico diferente é o coletivo tão psancélico estão a ver aqui é um bloco que fica numa porta do ITER tem o plasma do lado esquerdo e nós temos que ver qual é a radiação a que cada um destes componentes vai estar sujeito e depois de sabermos a que radiação é que ele vai estar sujeito vamos ter que estudar qual é a temperatura que ele vai aumentar para saber se sustenta quais são os defeitos que vão ser gerados e é preciso escolher materiais adequados este é o exemplo do Clotiv-Thomson-Sketling e só para terem uma ideia isto era um espelho que estava neste diagnóstico e nós tínhamos o espelho estava exposto a radiação e nós tínhamos que ver se o espelho sobreviveria novamente estamos a falar de temperaturas e este espelho ficaria sujeito a cerca de 500 graus centígrados e se nós usássemos arrefecimento ativo com passagem de tubos de água na traseira na parte traseira do espelho e ele já conseguia operar a cerca de 400 graus centígrados foi feito este estudo mas é preciso ter conhecimento do que é que está a vir do plasma por outro lado há uma coisa que se chama Reliability Availability Maintainability Inspectability que é necessário nós pensarmos desde o início que é pensar o que é que vai correr mal o que é que pode falhar quais vão ser as necessidades de manutenção porque nós temos que garantir uma disponibilidade de todo o sistema e de todos os componentes superiores a 96% isto significa que todos eles têm que estar a operar com o mínimo de falhas e se falharem permitam rapidamente serem substituídos não entre a operação mas entre operações de manutenção pronto também tem que ser considerado é uma coisa que parece simples mas pensar o que é que pode falhar em cada um dos componentes e como é que isso afeta todos os outros exige cálculos significativos novamente a manipulação remota aqui estão a ver o exemplo do coletivo que eu vos mostrei com a neutrónica que tem vários componentes no interior todos eles têm que ser extraídos nós vamos ter que pensar e foram feitos vários elementos de como é que se extrai cada um destes componentes por manipulação remota isto é um exemplo em que nós temos que considerar por exemplo vibrações isto é um sistema que se tem que auto-alinhar para que os espelhos estejam sempre na linha de visão é uma espécie de periscópio mas tem que estar sempre a ver a mesma linha de visão e então tem um sistema que compensa vibrações também muita engenharia mecânica aqui envolvida aqui temos um exemplo que também desenvolvi no IPFN que é um manipulador robótico para transporte de cargas no ITER este manipulador robótico vai ter a dimensão de um autocarro e vai transportar 100 toneladas mas a cinemática é a mesma isto é um protótipo que nós estamos a construir no IPFN que nós chamamos o Formula Fusion se vocês quiserem podem ver a página com alunos estamos a construí-lo mas é um protótipo que vai carregar 250 kg mas do ponto de vista de cinemática e de sensores pode funcionar de forma igual e que nós estamos a construir para testar algumas ideias outro exemplo é a eletrónica toda a eletrónica tem que ser pensada para operar do ponto de vista tem que ser eletrónica industrial tem que operar em condições às vezes de temperaturas significativas etc aqui tem testes que nós estivemos fazendo neste módulo que foi desenvolvido pelo IPFN testes de temperatura para ver se a placa não sobreaquecia testes de radiação eletromagnética e de compatibilidade eletromagnética isto é um estudo feito numa câmara anecoica para estudar a compatibilidade eletromagnética basicamente é aquele símbolo CE que vocês veem em todos os instrumentos elétricos nós tivemos testar o nosso equipamento para ver se poderia se quiséssemos se poderia levar o símbolo CE e de ter ser compatível do ponto de vista eletromagnético depois temos várias pessoas no ITER nós já tivemos até um total de seis contratos ITER Project Associates estas três pessoas tiveram no ITER em permanência foram atualmente já não tem nem sequer todo no IPFN foram contratadas diretamente pelo ITER temos mais três atualmente ali está a dois mas são três ongoing não temos uma que voltou e temos mais duas ongoing e elas têm trabalhado em diagnósticos e no desenvolvimento da operação do ITER depois do lado da Eurofusion nós temos uma reconhecida competência ao nível científico em várias áreas e somos um dos maiores contribuidores dos países médios ou pequenos para o ITER só ficamos atrás da Alemanha do Reino Unido da Itália e da França e temos muita gente a trabalhar no JET tínhamos cinco pessoas no JET Operations Group duas pessoas na Management Unit uma pessoa na unidade de exploração do JET três session leaders dois diagnostic coordinators aqui temos um exemplo de um dos nossos investigadores com uma na facility de Berilio a fazer trabalhos necessários e com equipamento de proteção com a ASMAT temos trabalho desenvolvido por exemplo ao nível de Machine Learning e aqui é um exemplo em que nós fizemos Machine Learning usando GPUs e aqui isto é uma grande apresentação do CEO da NVIDIA para quem acompanha os computadores a NVIDIA é um dos grandes fornecedores do mercado de processadores gráficos e veem aqui no exemplo o Técnico Lisboa do lado direito eles foram buscar um exemplo em que nós usámos processadores gráficos deles para fazer Machine Learning e para processar imagens em tempo real do JET bastante significativo para nós porque temos o CEO de uma das grandes companhias mundiais a fazer o highlight de aplicações desenvolvidas em Lisboa isto é um exemplo que é mais um refletómetro um refletómetro de microondas desenvolvido pelo IPFN um refletómetro de microondas novamente é um radar como eu vos falei anteriormente mas nós desenvolvemos todo o sistema para o JET para medir neste caso a correlação é para medir a turbulência no plasma outras coisas que nós fazemos é ao nível de por exemplo aqui é o estudo de instabilidades no plasma neste caso chamam-se Runaway Electrons e o estudo do ponto de vista experimental mas depois também do ponto de vista teórico fazemos muitas caracterizações no CTN o Campus Tecnológico e Nuclear no laboratório de fechos de partículas nós caracterizamos as telhas do JET aqui é um dos exemplos de uma telha do JET a ser caracterizada para ver a erosão para ver a deposição de material para ver a absorção de deutério ou de trítio trítio não temos visto mas do deutério e fazemos essa caracterização trabalhamos ao nível da modelização isto aqui é um exemplo do European Transport Simulator que foi desenvolvido no âmbito do 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 desculpa não me estou a lembrar do nome que tinha mas era o grande grupo europeu que estudava a simulação para o ITER aqui é um exemplo do desenvolvimento dos fluxos do European Transport Simulator para simular o transporte de partículas num no Tokamak temos participação noutros dispositivos para além do JET o Asdex Upgrade é uma máquina na Alemanha onde nós temos uma participação significativa sobretudo ao nível dos diagnósticos de microondas este é um antigo aluno do doutoramento agora nosso investigador o Luís Gil num dos a verificar um dos sistemas de microondas e eu pus aqui o Luís Gil porque ele teve um resultado muito interessante ele conseguiu descobrir no Asdex Upgrade um modo de operação em que não existem muitas instabilidades e que é bastante interessante porque significa não temos instabilidades mas que tem um bom confinamento e uma elevada densidade de plasma ou seja pode ser um método promissor para máquinas maiores o Asdex é mais pequeno que o JET mas se se provar que há um regime de operação que consegue não ter elmos e que opera em máquinas de maior dimensão isto de facto é um avanço significativo e foi ele que descobriu este modo no Asdex Upgrade novamente aqui temos as simulações da propagação da radiação é importante porque nós temos muitas vezes que para desenvolver os diagnósticos precisamos perceber antes mesmo de desenvolver qual vai ser o comportamento é preciso códigos próprios muito trabalho ao nível da simulação também desenvolvemos trabalho ao nível de desenvolvimento de materiais aqui temos uma das nossas investigadoras a preparar pós-metálicos para testar novos metais para barreiras térmicas podem vir a substituir o brilho e o tungstênio e estudos fundamentais aqui são estudos por exemplo de turbulência no plasma e de propagação de turbulência no plasma para tentar perceber como é que podemos mitigar ou minimizar os efeitos da turbulência no ITER para lá do ITER que é o DEMO estamos muito focados nos materiais nos diagnósticos etc vou vos dar alguns exemplos isto é o desenvolvimento de diagnósticos de micro-ondas para o DEMO são 100 refletómetros daqueles que eu vos mostrei radares mas 100 à volta da máquina tem que se passar guias de ondas para todos tem que se ter em conta a radiação tem aí os nuclear loads do lado direito ao topo ver qual é o impacto da radiação em cada um destes elementos nós desenvolvemos este conceito do SLIM K7 é uma espécie de bloco que entra inteiro juntamente com o vacuum vessel e que tem os diagnósticos e foi publicado agora um artigo de mais de 50 páginas explicando todo o conceito outro exemplo aqui é simulações de propagação de ópticas ao longo de guias uma espécie de labirinto porque nós quando estamos num plasma que produz fusão nuclear temos que ter desculpa que eu tenho aqui uma pessoa pendente deixa-me ver se eu consigo temos que ter temos que ter labirintos não pode haver vistas diretas posterior por causa dos neutrões então temos que ter labirintos e se quisermos ter diagnósticos ópticos temos que desenhar espelhos e temos que propagá-los ao longo de todos esses canais de forma a não perder informação e é preciso fazer estudos aqui a simulação usando um software próprio novamente o mesmo diagnóstico tem que ter em conta os neutrões este é o mesmo diagnóstico óptico o efeito dos neutrões ao longo dos vários passos do diagnóstico uma vez que a gente calcula efeitos dos neutrões consegue calcular quais são os defeitos aqui por exemplo é um estudo dos defeitos induzidos nos diagnósticos magnéticos que existem em torno previstos em torno do demo e quais é que sofrerão maiores defeitos e têm mais probabilidade de falhar são os que estão embaixo a vermelho estudos de remote handling como é que podemos operar como é que podemos substituir peças também estão a ser feitos pelo IPFN aqui está um exemplo sem ser grandes tais desenvolvimento de placas de aquisição de dados neste caso é um exemplo em que nós desenvolvemos as placas no IPFN para o ITER mas este módulo em particular está instalado num accelerator na Alemanha o W7X foi desenhado pelo IPFN mas produzido industrialmente na Alemanha e está instalado e a operar aqui é os radares que nós usamos os refletómetros estão a ser agora otimizados e miniaturizados isto é o chamado refletómetro compacto que estamos atualmente a desenvolver e que passou de um conjunto de caixas gigantescos a um bloco muito pequeno de eletrónica usando eletrónica sofisticada e muito recente e que estamos agora a testar o protótipo podem ver que é um protótipo que está a ser testado porque há várias correções fazemos estudos por exemplo de inspeção de radiação isto aqui é um teste de conceito usando um drone com sensores de radiação e que até fizemos dentro do estoque metemos uma fonte de radiação e vocês veem e o drone voou dentro do corredor mapeou as paredes e ao mesmo tempo mapeou a radiação e que se transformou num projeto da FCT que permite agora mapear radiação no interior e exterior aqui por exemplo é uma zona remediada das minas de urânio na zona da guarda e o que estão a ver é uma zona onde existe alguma radiação ainda porque existe um veio de urânio e o drone andou lá e detectou-se este veio de urânio é um projeto financiado que se chama Friends e que está em vias de conclusão e pronto ao todo temos colaborações na área de microondas físicas mental teoria modelização controle aquisição de dados e materiais por toda a Europa e em vários dispositivos de fusão nuclear e dentro de Portugal temos várias colaborações com temos uma pessoa na faculdade de engenharia da Universidade do Porto uma na Universidade de Aveiro temos uma pessoa na beira interior tínhamos pessoas na Universidade de Coimbra mas temos colaborações com a Active Space Technologies com a Critical Software com o Inescide com o Inove com o Instituto de Soldador e Qualidade até com o Instituto de Ciências Sociais que faziam estudos sociológicos sobre a fusão e a aceitação da fusão com o ISR que é o Instituto de Sistemas e Robótica e com o IDMEC ou seja colaboramos muito a nível nacional e na realidade o nosso grande desafio é precisamos de recursos humanos especializados é aqui que vocês entram nós precisamos que vocês nos mandem alunos e mandar alunos não é só para física não precisam ser para engenharia física tecnológica porque nós precisamos de físicos mas como vocês viram precisamos de engenheiros mecânicos precisamos de engenheiros eletrotécnicos engenheiros de telecomunicações para as microondas nós precisamos de engenheiros para robótica ou seja na realidade o que nós precisamos é que o pessoal venha para ciências e para engenharia porque depois eles acabam engenheiros materiais eles podem acabar a trabalhar connosco aliás o ITER tem engenheiros civis construir um edifício do tipo do ITER é um projeto de engenharia civil brutal ou seja o que nós precisamos é recursos humanos especializados e é aqui que vocês professores podem fazer um papel muito importante que é mandem-nos alunos mandem-nos bons alunos interessados por ciência por engenharia qualquer que ela seja não só a física há muito mais que é necessário num projeto destas dimensões pronto muito obrigado eu acho que isto dá-vos uma ideia do que é que é e nós estamos a desenvolver competências e queremos competências nesta área e temos projetos interessantes alguma pergunta? não? se não há perguntas eu vou passar vamos passar à visita ao estoque não sei se o Carlos Silva já consegue se ligar eu estou a ver que o Carlos Silva está online Carlos estás aí? bem eu se calhar tenho que permitir deixa eu ver se o Carlos consegue ligar entretanto se tiverem alguma pergunta engenheiros que estão integrados destes projetos são mais na engenharia tecnológica não é? além dos mecânicos mas a meia parte são engenheiros de física tecnológica não há muitos de engenharia física tecnológica simplesmente porque porque peraí desculpa porque nós estamos estamos no departamento de física deixem-me só ver porque o Carlos Silva não está a conseguir partilhar a câmera nem o micro que é estranho ele se calhar vai ter que entrar com com outra permissão deixe-me só telefonar eu já respondo Rui deixe-me só telefonar ao Carlos porque eu acho que ele tem que entrar de outra maneira bom peço desculpa o Carlos vai se tentar ligar está com um problema a câmera já funcionou mas deixou de funcionar bom Rui respondendo à sua pergunta nós temos muitos engenheiros físicos tecnológicos mas que trabalham sobretudo ao nível dos problemas de física de física de plasmas etc temos muitos especialistas em plasmas no IPFR mas para os projetos do ITER nós temos muitas pessoas que são de outros ramos da engenharia nós temos engenheiros eletrotécnicos temos engenheiros mecânicos engenheiros eletrotécnicos especializados em telecomunicações que é o pessoal que trabalha em microondas engenheiros eletrotécnicos especializados em em robótica que é os que trabalham em remote handling temos engenheiros mecânicos temos um aluno por exemplo que está a fazer o doutoramento connosco o doutoramento é em física mas grande parte do trabalho dele é em neutrónica e engenharia mecânica é um aluno foi um aluno de doutoramento que era na engenharia mecânica temos bastantes temos alguns engenheiros mecânicos informáticos que há muita simulação ou seja nós temos tido muita variedade ao nível das competências e é necessário efetivamente essa variedade ao nível das competências porque porque de facto são projetos multidisciplinares e temos um engenheiro nuclear por exemplo um engenheiro nuclear é físico na realidade mas especializado em engenharia nuclear e estas competências acabam por ser necessárias e cada vez mais estes projetos são multidisciplinares ou seja não é só os engenheiros físicos tecnológicos não precisamos só de engenheiros físicos tecnológicos obviamente os engenheiros físicos tecnológicos são aqueles que estão mais vocacionados para a parte do plasma a operação de plasma a interpretação do plasma se calhar o desenvolvimento de diagnósticos para o plasma e até temos engenheiros físicos tecnológicos que desenvolvem em eletrónica mas isso também pode ser desenvolvido por engenheiros eletrotécnicos é só coincidência ao facto que foi os nos calhar e se calhar porque são os que estão mais próximos porque na realidade nós podemos ter acabamos por ter muitas pessoas distintas e com competências distintas os alunos fazem estas questões e eu digo em princípio será a engenharia física tecnológica mas portanto afinal é preciso mas não necessariamente pode ser outra e eles podem acabar a trabalhar connosco na realidade a engenharia física tecnológica não é tudo dar-lhes algumas competências mas há outras que se calhar que eles podem adquirir competências mais práticas que podem até adquirir noutra área olha posso lhe dar um exemplo um exemplo muito bom que nós temos nós temos uma infraestrutura que é o tubo de choque para teste de plasmas de reentrada a infraestrutura o investigador responsável é licenciado em engenharia aeroespacial depois optou optou foi como gostava muito do espaço acabou por trabalhar em plasmas para o espaço e fez um doutoramento em plasmas mas a origem dele é engenharia aeroespacial e com muita ligação à engenharia aeroespacial e no entanto hoje é um investigador no IPFN responsável por uma das infraestruturas de uma das maiores infraestruturas experimentais do IPFN por isso não é os alunos até porque hoje em dia os alunos podem entrar agora com a separação entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo os alunos podem entrar e fazer a licenciatura aos primeiros três anos num curso e depois mudar para fazer um mestrado no outro hoje em dia e podem fazer uns três anos numa faculdade e depois mais dois anos noutra faculdade se hoje em dia está tão mais flexível que os alunos têm muita liberdade para construir o seu próprio percurso e do ponto de vista do que é que eles vão fazer também no fim acaba por podem quase orientar para aquilo que eles vão fazer atualmente por exemplo nós temos muitos alunos de engenharia física tecnológica que o que eles acabam a fazer quando acabam o curso é Big Data Machine Learning em consultoras muitos deles acabam a não fazer física por isso o que há é aqueles que querem muito física que vêm sempre com a ideia das partículas e das coisas e que pensam que têm que fazer física mas não necessariamente obviamente se têm o sonho da física têm que ir para física eu fiz física mas mas não é não é não é não é não é um percurso único e há vários percursos que podem levar à mesma direção Obrigado Mais alguma pergunta? Sim, sim Mas não sei se posso perguntar? Pode, pode força Eu estava por perguntar as colaborações que vocês fazem por exemplo com a Universidade do Porto são de que tipo e se são com estudantes ou com professores? É assim nós temos dois o IPFN tem dois professores da Faculdade de Engenharia do Porto eles já têm a ligação porque trabalham em plasmas e são membros integrados do IPFN nós já tivemos por causa de colaborações se eles se vocês quiserem trabalhar em plasmas podem desde logo falar com eles é o Carlos Pintacilgo e o Francisco Salzedas porque eles poderão dizer em que projetos é que trabalham e põe-los em contacto connosco não há assim uma colaboração mais estabelecida não é igual por exemplo à Universidade da Madeira em que na Universidade da Madeira nós temos mesmo um polo da Universidade da Madeira e um grupo de física lá estabelecido mas nós podemos colaborar e já tivemos o Carlos pode-me corrigir eu creio que já tivemos um aluno pelo menos da Universidade do Porto não tivemos houve um aluno que começou lá o doutoramento e depois veio para cá concluir e portanto temos realmente desde em quando alunos que cooperam dos dois lados sim pronto é possível termos alunos da Universidade do Porto é uma questão de ver o que é que se pode qual o interesse e como é que podemos fazer ok obrigado mais alguma pergunta então se não temos eu vou passar ao Carlos Carlos se calhar consegues compartilhar a tela para te verem melhor conseguem-me ouvir bem sim sim vamos lá compartilhar a tela não espera aí tu não podes compartilhar a tela tu de facto já te estamos a ver sim portanto estava a tentar ouvir se conseguiu fazer mais alguma não o que eu acho que as pessoas têm que dizer é escolher aquela opção de visualizar em que fica visível a pessoa que está a falar em grande sim muito bem para o que é que o Carlos está a dizer em vez de ficar no modo mosaico tentem pôr no outro modo em que se vê quem é que está a falar e talvez consigam ver um pouco melhor também aqui a nossa máquina portanto eu acho que aqui a Wi-Fi é boa o suficiente para me ouvirem e para verem o Istoc portanto eu estou aqui no laboratório do Istoc um passo atrás portanto o meu nome sou Carlos Silva sou investigador do departamento de física aqui do Instituto Superior Técnico portanto o IST tem um TOCAMAC que se chama Istoc TOCAMAC do IST que está em operação quase há 30 anos portanto o primeiro plasma foi em 92 portanto bem que já é um TOCAMAC sénior e nós recentemente gravamos um podcast que tem um pouco da história do Istoc portanto se quiserem se tiverem curiosidade foi no âmbito de um programa do IST que se chama os 110 objetos portanto este podcast em particular chama-se TOCAMAC do IST portanto se tiverem curiosidade portanto esses 110 objetos foi para demorar os 110 anos do IST e portanto aí podem ter mais material sobre a história do Istoc portanto o Istoc na sua fase inicial nos anos 90 foi muito importante para o IPFN porque realmente permitiu consolidar a equipa portanto nós não tínhamos em Portugal portanto tudo o que o Bruno esteve a falar agora das diferentes áreas de especialidade que são necessárias para trabalharmos em fusão portanto uma aquisição de dados portanto sobre eletricidade pessoas dos materiais pessoas responsáveis pelos diferentes diagnósticos e a própria física dos plasmas tudo isto não existia em Portugal portanto tiramos uma máquina uma máquina aqui no IST foi muito importante para podermos atrair os outros professores do IST de outras faculdades por exemplo de Coimbra para esta área e para dar formação à equipa portanto permitimos nessa altura nos anos 90 o IPFN cresceu muito à volta aqui desta máquina e portanto depois dessa consolidação de formarmos as pessoas foi possível começar a apostar nas colaborações com o exterior portanto em internacionalizar portanto nos dias de hoje a nossa participação é essencialmente em projetos internacionais penso que foi isso que o Bruno apresentou a participação no estoque é muito mais reduzida mas pronto foi muito importante nos anos nos anos 90 portanto desenvolvemos aqui competências na área da aquisição de dados de diagnósticos principalmente obviamente na física dos passos o estoque não é atualmente competitivo em termos de performance portanto nós não atingimos reações de não temos reações de fusão aqui no no estoque portanto para fazermos a fusão precisamos de como o Bruno com certeza explicou em detalhe temperaturas da ordem dos 10 Kilo E portanto os tais 200 milhões de graus e nós aqui no estoque só conseguimos 2 milhões de graus portanto estamos 100 vezes abaixo da temperatura que é necessário para termos fusão portanto temos um plasma bastante quente 2 milhões de graus é um plasma bastante mas não suficiente para fazermos as reações de de fusão portanto a pergunta óbvia é se nós não fazemos as referências de fusão para que é que serve aqui o o e-stock o facto de não ter reações de fusão pode ser uma vantagem portanto uma máquina que como o jet produz muitos neutrons produz muito raio x é uma máquina que exige em termos de segurança condições muito especiais portanto durante a operação da máquina quando ela está a trabalhar não pode haver ninguém próximo ao laboratório e o ambiente à volta fica um pouco radioactivo nós dizemos ativado portanto não é fácil interagir com a experiência nesse ambiente para a área em particular de desenvolver novos diagnósticos isto é muito importante porque nós quando estamos a desenvolver qualquer coisa num ambiente que nunca funciona à primeira temos que ter uma grande interação com o diagnóstico com a experiência e isso não se consegue fazer num jet porque devido às todas as limitações de segurança das máquinas portanto é importante ter outras experiências mais pequenas com um plasma que seja relevante quente mas que permita ter a interação diária com a experiência portanto e aqui no estoque nós podemos desenvolver um diagnóstico e testá-lo no plasma não temos que ter essas preocupações de segurança portanto todos os dias nós podemos interagir com o diagnóstico enquanto que no jet durante as experiências as paredes são seladas e praticamente o acesso limita muito o acesso à experiência portanto aqui todos os dias temos essa interação portanto um diagnóstico que levaria meses anos a ser desenvolvido numa grande máquina aqui pode ser pode ser desenvolvido numa escala de tempo mais rápida e por isso nós somos procurados por por outras por outros laboratórios europeus para 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 testar os diagnósticos numa fase mais inicial portanto uma fase mais protótipo tivemos aqui um grupo por exemplo há uns anos atrás da Polónia que tinha muita experiência com detectores mas não tinha experiência nenhuma em plasmas portanto queriam estudar se os detectores deles eram compatíveis com plasmas ou não portanto e passaram aqui alguns meses connosco a fazer esses testes portanto e outros grupos da República Checa de Espanha por exemplo onde nós colaboramos e fazemos aqui testes de diagnósticos que depois quando estão mais desenvolvidos e consolidados podemos podem ser usados em máquinas maiores ou há alguns casos em que nós aqui a desenvolver os diagnósticos que depois mais tarde são exportados um deles uma vez eu consigo mostrar se dá para ver aqui portanto a lâmpada fecha portanto eu não sei se conseguem ver a minha câmera está tão pequena que eu não sei Bruno consegue-se ver o feixe iónico ou tenho que apontar para outro lado não estou a ver Bruno sim consegue-se ver está mesmo ao centro exatamente ali em cima chama-se um feixe de iões pesados que foi um diagnóstico que foi desenvolvido aqui no IPFM e foi exportado por exemplo para para Espanha para uma máquina que eles têm lá portanto na prática isto faz um género de um raio X ao plasma portanto nós aceleramos ao longo daquele tubo daquele canhão um feixe de partículas pesadas que depois é disparado contra o plasma se o plasma for muito denso tal como por exemplo quando fazemos um raio X quando a radiação passa pelo osso que é denso é absorvida se passa por um músculo que é pouco denso não é absorvido e portanto conseguimos distinguir assim a densidade do nosso corpo no raio X aqui é um pouco semelhante portanto se o feixe de partículas que nós aceleramos passar por uma zona muito densa do plasma vai ser ionizado pelo plasma e se passar por uma zona muito pouco densa não interage na prática com o plasma portanto conseguimos ter uma ideia do ter uma ideia da densidade do plasma usando este canhão que foi aqui desenvolvido por nós portanto temos outros diagnósticos que é difícil de mostrar assim ao vivo portanto são coisas que estão instaladas dentro da máquina coisas com base em microondas portanto o Bruno com certeza que falou dos diagnósticos de refletometria portanto são ondas que enviamos para o plasma e estudamos a sua propagação no plasma os campos magnéticos portanto temos um conjunto aqui de diagnósticos portanto como eu estava a dizer em termos de performance nós não somos comunicativos nós conseguimos apostar nós apostamos e são na área de desenvolvimento de diagnósticos e de controle do plasma e aquisição de dados uma outra área na área da física da física dos plasmas em que realmente nós também somos competitivos é no que nós chamamos a turbulência do plasma portanto vocês sabem que os fluidos em geral portanto a água o escoamento dos fluidos pode ser muito turbulento e os plasmas que são na prática um fluido ionizado mas é um fluido também são muito muito turbulentes portanto com certeza que já viram imagens do sol com aquelas explosões que existem no sol portanto o nosso plasma não é muito diferente disso é altamente instável e portanto nós podemos é muito importante estudar essa turbulência do plasma e o que acontece é que a turbulência do plasma é muito semelhante em todas as máquinas portanto a turbulência numa grande máquina como o JET não é muito diferente da turbulência de uma pequena máquina como a nossa aqui como o e-stock portanto é uma das áreas ideais para nós apostarmos em termos de em termos de física portanto o e-stock é conhecido por ter um conjunto bom de diagnósticos para a caracterização da turbulência e somos portanto e somos competitivos nessa nessa área portanto para vos dar um exemplo a turbulência é algo bastante bastante complexa e o que nós tentamos fazer é construir códigos de simulação numérica que sejam capazes de reproduzir o que acontece na realidade portanto simular em computador usando equações o que o comportamento do plasma portanto agora isso é bastante complicado e há vários códigos que a Europa toda a tentar fazer isso que dão resultados diferentes uns dos outros e nós não sabemos qual é que está mais correto não é? porque podem usar equações diferentes por exemplo portanto houve um projeto europeu que tinha como objetivo ver qual dos códigos de simulação da turbulência era mais apropriado mais completo e para isso o que se fez foi comparar esses códigos todos portanto um da Suíça um da Dinamarca da França de Inglaterra eram esses quatro códigos com dados experimentais da turbulência e portanto o e-stock foi escolhido na Europa como máquina de referência para esse estudo comparativo portanto fizemos aqui experiências no e-stock com diagnósticos medimos as propriedades do plasma todas essas instabilidades e depois no fim fornecemos esses dados e houve uma equipa que teve como objetivo comparar os dados das simulações com a realidade não é? com o que acontece aqui no plasma e para percebermos qual seria o código mais completo portanto para ver que não só no desenvolvimento de diagnóstico e no controle na engenharia mas também em alguma física dos plasmas o e-stock continua a ser competitivo outra outra componente que atualmente é muito importante no e-stock é a formação portanto nós estamos numa universidade e o e-stock é usado nas aulas aqui por exemplo ainda esta manhã antes 8h10 estive a dar aqui uma aula no e-stock a alunos de uma cadeira chamada técnicas diagnósticas em plasmas portanto é usada depois para nas teses também portanto depois no final do curso os alunos têm que fazer uma tese de mestrado ou então em doutoramento portanto um pouco menos há agora em doutoramento mas portanto é um equipamento que tem que atualmente tem essa importância porque o ensino de uma maneira geral mesmo numa escola de engenharia tem muita tendência a ser teórico e frequentemente os alunos não têm oportunidade de ver uma experiência de estar realmente de ter acesso a diferentes componentes quer dizer a um sistema de fazer vácuo a um sistema de campos elétricos a campos magnéticos toda a complexidade que existe aqui num toca-a-mac portanto dificilmente os alunos têm acesso a poder essa informação portanto é uma coisa que é muito muito atrativo para os alunos não só para aqueles que estão interessados na fusão portanto na aula que eu dei esta manhã talvez dois alunos tenham interesse na fusão outros são da área de plasmas mas de outras áreas plasmas industriais plasmas de baixa temperatura interação laser plasma mas o que nós usamos aqui em laboratórios equipamentos os sistemas de vácuo os diagnósticos acabam por ser semelhantes a muitas outras áreas portanto a formação que é dada aqui não se limita à fusão mas pode ser geral à física dos plasmas como um todo ou a outras áreas por exemplo nós em astronomia usamos muito a espectroscopia para saber a constituição das estrelas a velocidade em que elas estão a deslocar em relação a nós portanto tudo isto é com base em espectroscopia através do desvio do Dauper por e fora essas técnicas nós também usamos aqui em laboratório também fazemos análise também usamos espectroscopia para realizar o plasma aqui do estoque portanto permite dar formação numa área bastante em áreas bastante abrangidas portanto são as diferentes componentes que nós temos aqui a parte de engenharia a parte de investigação em física e o ensino portanto nós no passado costumávamos receber aqui muitas visitas portanto éramos contactados por professores do ensino secundário para vir cá visitar o o estoque portanto em tempos covid tudo isto desapareceu portanto vamos nós agora vamos pensar um pouco as coisas tão depressa não vão voltar a ser o que eram portanto dificilmente vocês vão conseguir meter três sei lá quatro ou cinco turmas em autocarros e vir até aqui portanto se calhar vamos pensar também em disponibilizar visitas ao e-stock assim por zoom obviamente com um bocadinho mais qualidade do que eu tenho agora em que eu estou a segurar o telemóvel com a mão portanto tem que ser uma coisa mais mais profissional para se ver em mais detalhe os componentes os diferentes diagnósticos mas ok vamos ver como é que isto evolui talvez seja possível para pequenos grupos nós recebermos recebermos aqui alunos que vocês achem que estão mais interessados nessa área quer dizer turmas até que era o costume era às vezes virem todos os alunos de ciências por exemplo recebermos aqui três ou quatro turmas e isso para já talvez ainda seja complicado Carlos posso não sei se consegues ir facilmente mostrar só assim as bobinas poloidais ao perto só para verem e o transformador só mesmo para verem alguns elementos que eu mostrei portanto nós temos aqui deixa ver se eu consigo portanto a minha mão está aqui isto aqui são as bobinas que fazem o caputuroidal portanto estas bobinas são muitas não sei se conseguem ver estão todas ligadas em série e dentro de cada uma delas isto é uma resina dentro de cada delas tem um condutor em cobre portanto a corrente há uma volta aqui e depois passa para a bobina seguinte portanto estão todas ligadas em série e há uma corrente de 8000 amperes que passa nestas bobinas portanto essa corrente é o máximo da corrente que é possível ter aqui nesta zona de Lisboa e vem ali da estação de metro da Alameda portanto esta é o que faz o campo magnético tiroidal o campo magnético principal da máquina depois vou-me aproximar um bocadinho Bruno Bismo se consegues ver as bobinas brancas aqui vê-se razoavelmente pronto estas bobinas brancas aqui em baixo e em cima são as bobinas que permitem corrigir a posição do plasma portanto são as tais bobinas de equilíbrio portanto para nós controlarmos a posição do plasma vou deslocar um bocadinho mais para vocês verem o conseguem ver uma coisa grande vermelha portanto é o transformador ali em cima este é o transformador que nós usamos para gerar a corrente de plasma que tem tipicamente uma razão de espiras de 40 para 1 portanto o primário que está ali é o tem 40 espiras passamos para estar uma corrente e o secundário é uma espira que é o próprio plasma portanto este é o transformador que nós temos aqui que permite gerar uma corrente uma corrente de plasma de de 4 mil 4 mil amperes portanto depois temos aqui o sistema de bombagem não sei se está para ver bem portanto esta é uma bomba parece uma coisa de nada parece um tubo mas isto que está isto que está aqui é é uma uma bomba de levitação magnética portanto é um equipamento caro são 20 mil euros e que permite fazer vácuo portanto na prática é uma é uma ventoinha que está a rodar a uma velocidade muito grande portanto tão grande que as palhetas têm que sem estar tão levitam usando um campo magnético para diminuir a a fricção portanto e depois temos temos sistemas para medir a pressão a pressão aqui da máquina portanto depois temos aqui os diagnósticos atualmente os diagnósticos de espectroscopia estão numa sala separada porque levávamos muito tempo a alinhar toda a ótica e depois como estava aqui exposto uma pessoa que dava uma pancada e lá ia todo o alinhamento ao ar portanto temos as óticas que levam levam o equipamento levam os sinais ópticos para uma para uma sala à parte portanto aqui vai ser difícil ver portanto este tubículo é onde as microondas são geradas para para um diagnóstico com base em microondas que funciona a 100 GHz não sei se dá para ver se conseguem ver alguma coisa aqui há aqui um guia de onda um guia de onda cá em cima não deve ter luz suficiente um guia de onda cá em cima e lá ao fundo uma uma antena onde onde as microondas são introduzidas na na máquina portanto atravessam o plasma e são coletadas outra vez em baixo portanto este aqui em cima é o guia de onda portanto há aqui um vários diagnósticos não sei se em termos do que tu mostraste da engenharia se há mais alguma coisa que tu queiras que a chama a atenção não era só para comparar mesmo para verem alguns elementos em particular o transformador e isso que eu tinha referido pois a escala é que veem que é muito diferente portanto eu tenho até aqui fora uma a câmera de vácuo portanto viram que o JET e o ITER cabe uma pessoa lá dentro portanto são dimensões enormes e portanto deixa eu ver aqui está a câmera de vácuo do e-stock uma suplente que temos cá fora onde veem que o diâmetro aqui é o diâmetro são 20 centímetros portanto é uma coisa muito muito reduzida comparando com o JET com o ITER portanto é uma coisa em escala muito muito mais pequena ok portanto não sei se tem perguntas desta introdução geral para fazer curiosidade não há perguntas portanto mas me forço vocês vamos ver como é que a situação evolui mas se tiverem alunos que estejam interessados em visitar os nossos laboratórios nesta fase eu diria pequenos grupos mas no futuro logo vemos como é que nós vamos organizar as coisas portanto aqui o importante é vocês saberem que nós poderemos ter visitas podem trazer os alunos ao técnico ou numa altura que venham ao técnico visitar outras instalações podem tentar agendar para passar pelo istoque também e nós costumamos ir às escolas fazer apresentações já fui às escolas de alguns dos presentes no passado e espero continuar a ir estou a ver também que a Cristina Pinho também está aqui que me convidou várias vezes o Rui também já me convidou algumas vezes o ano passado teve que ser online mas espero ter o prazer de ir à Madeira neste ano ou no próximo por isso teremos todos os gostos se quiserem também ou se não tiverem a oportunidade de agendar a visita há neste momento um vídeo online de um programa do IST que se chama o Explica-me como se tivesse 5 anos onde eu falo um pouco mais sobre o problema da energia e da fusão nuclear há vários vídeos desse não sei como é que é de chamada essa série explica-me como se eu tivesse 5 anos mas encontrarão também o meu vídeo sobre fusão nuclear se não houver oportunidade de nos convidarem para ir fazer as visitas também poderá ser algo que poderão usar como recurso para mostrar aos alunos pronto da nossa parte estamos sempre à vossa disposição se houver dúvidas ou apoio que pudermos dar a Fusnet vai também distribuir alguns elementos didáticos penso eu por acaso eu tenho que ver nos e-mails se era eu que devia mostrar agora à tarde temos a sessão internacional e na sessão internacional poderão ver a visita direta ao ITER e o que eu sugiro é no fim da sessão internacional se quiserem se voltar a ligar neste link nacional podemos falar mais um pouco e se tiverem dúvidas etc e desde já agradeço-vos a disponibilidade para participarem também ao Carlos por estar ali no estoque muito obrigado obrigado a todos um bom almoço e então vemos-nos depois da sessão internacional à uma e meia obrigado a todos por participarem obrigado 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 boa tarde boa tarde obrigado só uma questão a apresentação que o Bruno tanto nos mostrou vai ficar disponível é assim eles vão os vídeos vão ficar disponíveis eu não sei quando podem me mandar um e-mail eu não sei se tem o meu e-mail de contato Bruno eu tenho então podem me mandar um e-mail que eu mando-vos à apresentação diretamente o vídeo eu creio que vai ficar disponível só não sei exatamente o ano passado acho que ainda demoraram algum tempo a disponibilizar o vídeo por isso mas eu posso lhes mandar os slides claro obrigado deixa-me só colocar uma dúvida muito rápida no caso de visita de estudo dos nossos alunos física décimo do ano em situações normais qual é o número máximo de alunos que poderão estar dentro do laboratório ao mesmo tempo eu creio que nós costumamos ter 12 acho eu mas é fácil dividir a visita em dois não dá para estarem todos ao mesmo tempo dentro eu creio que é 12-15 mas eu acho que 12 é o número razoável de regra geral confesso que não me lembro qual é o número e demorará mais ou menos quanto para esse grupo de 12 Bruno? 20 minutos 20 minutos depende também das perguntas que eles fizerem e de quanto interesse mostrarem claro como vêem é pequeno é rápido falar um pouco temos um grupo temos um grupo de 50 alunos eu estou com vontade de os levar ao técnico 50 demorou um bocado a visita mas se for dividida com outros mas eu também depois teria que dividir a visita por outros lugares não é? enquanto um turno ia para outro sítio eles ficavam aqui no técnico sim pode ser pode ser dividido ou fazer por turnos entre os vários sítios é uma questão de ser eu depois a seu tempo vou colocando as questões e vou mandando o mail para estar a parte do turno obrigado como é que isto evolui eu creio que se calhar mais 12 cabem 25 não cabem de certeza para dividir em 2 e 25 lá dentro é muito difícil está claro estou imagino com 50 alunos teriam que ser 3 ou 4 turnos pelo menos ok está certo obrigado ok bom almoço bom almoço nós não podemos ir ao técnico para nós é praticamente impossível temos 4 turmas de física este ano então vou esperar que o professor venha cá à Madeira no vosso caso pode ir o técnico à Madeira está bem até porque eu costumo aproveitar quando vou fazer a apresentação à Madeira acabo por visitar o grupo da Madeira ou então pode ser o contrário mas pronto é uma boa desculpa para eu ir visitar o Polo da Madeira e falar com os meus colegas pronto obrigado boa tarde obrigado